Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu vou fazer um vídeo que eu já vi no YouTube as pessoas fazendo Só que eu nunca tive coragem de fazer com a minha namorada, entendeu? Vocês provavelmente já viram no título aí o vídeo, né? Hoje eu vou tentar ignorar a minha namorada durante o dia, entendeu? Eu vou tentar ignorar ela o dia inteiro Não sei como que ela vai reagir porque eu nunca fiz isso Inclusive, antes de fazer esse vídeo eu pensei bastante porque eu fico com dó, sabe? Tipo, ignorar uma pessoa, eu fico com muita dó Imagina a minha namorada que eu amo tanto Mas enfim, eu vou tentar fazer isso com ela Hoje, inclusive, quem vai me ajudar nessa trollagem é o Thiago, meu irmão Tá preparado, Thiago? Tô preparado Tem que ter sangue frio pra fazer umas coisas dessas, viu? Eu tenho que ignorar não, né? Ah, é verdade Você acha que não precisa ignorar Eu vou ignorar e você pode conversar com ela normal, pode Entendeu? Como se nada tivesse acontecendo Ah, então tá bom Entendeu? Ela tá vindo aqui pra casa A gente tinha combinado já durante a semana dela Vim aqui pra casa Só que aí eu já comecei hoje ignorando ela Quando chegou depois do almoço assim Eu combinei com ela de vim e tudo mais E aí quando chegou depois do almoço Eu parei de responder ela no WhatsApp Sim, ó Pra vocês terem uma ideia Olha pra você ver Olha pra vocês verem Como é que tá o meu WhatsApp Olha só Ela já me ligou agora Essa ligação foi agora, inclusive Tá mandando mensagem Isso aqui foi Ih, olha lá Mandando mensagem agora Ela tá mandando mensagem agora Então, tipo assim Ela tá desesperada Ela não sabe o que tá acontecendo Por que que eu tô ignorando, inclusive Deixa eu até sair do WhatsApp Pra não mostrar que eu tô online Mas enfim O vídeo vai ser esse Eu vou tentar ignorar ela O máximo que eu conseguir Vamos ver qual que vai ser a reação dela Então Tá preparado, né, Thiago? Tô preparado aqui Então, vamos lá Ai, tadinha Tô com dó Tô com dó Mas depois eu vou falar que é brincadeira Vou dar um abraço nela Vou dar um presente pra ela Até porque hoje é dia das mulheres Exatamente Hoje é dia das mulheres Então ela merece um presentão Mas enfim Eu e Thiago A gente vai ficar aqui, ó Assistindo um jogo de futebol Só pra, né, fingir Pra, é Justificar o motivo Da gente tá aqui na sala Nós dois juntos Entendeu? Vou tentar esconder a câmera Por ali, assim, ó Naquele armário Pra ela não ver Porque eu vou tentar esconder a câmera E gravar com a câmera escondida Pra vocês, demorou? Então Enfim Vamos começar essa trollagem Então Ela já tá mandando mensagem Então Meio que já começou, né? Se ela já tá mandando mensagem Eu já tô ignorando No vídeo, já começou há muito tempo É Ela se devia me gravar Tipo assim Verdade Então Ela já tá desesperada Então daqui a pouco Ela deve chegar aqui em casa Vai tocar interfone O Thiago vai abrir pra ela E aí Vamos ver Qual vai ser a reação dela Galera Ela acabou de tocar interfone O que eu faço? O que eu faço? Eu vou lá abrir É Você vai Calma, calma Você vai lá Vê quem é Provavelmente é ela Se for ela Você abre Tá bom Aí eu vou tentar esconder a câmera Tá bom Tá, vai lá, vai lá, vai lá Meu Deus, galera Chegou Eu tenho que me preparar Oi, quem é? Ah, tá Vou Tá abrindo Eu vou abrir Tchau Abri, abri Abriu pra ela? Abri, ela tá vindo Ela tá subindo agora? Tá, esconde a câmera Ela tá subindo Ah, é verdade Eu tenho que esconder a câmera Calma Deixa eu achar um lugar aqui Beleza, galera Provavelmente agora Ela tá subindo a escada Então Já posicionei a câmera Vamos abrir Vamos rápido Vamos lá Vamos ver se ela vai cair Oi Oi Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Eu tô cansada Tudo bem? O que foi? 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 O que foi, Samana? Tá lá no quarto Tá Tá muito bom, né? Esse filme tá muito bom Tá bom demais Meu Deus Acho que ele vai golear Será? Nossa Nossa Que chute Você quer uma água? Alguma Um sorvete? Ah, eu quero Então vamos lá Que eu vou pegar Vamos Galera Galera Tô conseguindo Meu Deus Tá difícil Tá difícil Mas ela tá carinha Eu não tô respondendo Vamos esperar ela voltar Eu tô conseguindo Tô conseguindo Eu tô cheia Eu acabei de vir na casa da minha avó Nossa Ai, ai Céssio, vocês vão assistir o jogo Tá muito bom Ó, Thiago O jogo tá bom, né? Tá muito bom Eu acho que De verde ganha Será? Não tá no primeiro tempo ainda, né? Ah, mas olha lá Ah, deu mole Ó Meu bem Ixi, escatei Você não me respondeu Seu celular tá ali Você não me entendeu Você não vai me responder? Nossa, deixa eu fechar essa janela Tá Tá muito Tá farolento É Nossa Ai, ai Nossa Quase que ele vazou de cabeça Meu Deus O goleiro foi bem nessa Olha Vai, vai Vai Calma, Brenner É assim Meu Deus Meu Deus Você não quer não? Nossa Você aceita, Thiago? Quero não, obrigado Ali, juiz Nossa Susto, Thiago Nota, meu susto, hein? Mas ô Oi, juiz Ladrão pra caramba Nossa Calma Não precisa falar assim Calma Tem que ter paciência Ah, não quero ver esse jogo Olha Vamos jogar Vocês vão jogar o quê? Vão jogar? Bora Vocês vão jogar o quê? Free Fire, Thiago Ah, tá Vamos jogar Free Fire? Bora Mas você não desinstalou? Por que você tá aqui comigo? Que saco Ele está ali de volta Você instalou de volta? Está ali Ah, então fechou Bora Ele tá com algum problema comigo? O Brenner Ele não tá me respondendo Não, ué Ele tá normal Não, ele tá conversando com o problema Você não tá conversando comigo, não? Não Não, não sei Você tá me ouvindo? Deixa Ah Bora lá Peraí Peraí Você sabe o que eu vim? Qual que é o seu nome? É Brenin MR Pode entrar aí Aí joga só nós dois Bora Então vamos lá Ah Entrou na partida? Ah, sim Vai Vai Peraí 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 Vou te mandar a solicitação Você não me respondeu Vem embora Ah, a solicitação? É Vou aceitar a sua solicitação Aceita Calma Cadê a solicitação? Tá aí, ó Tiaguinho MP Ah, tá Aceitei Você tá me ouvindo? Você não me respondeu Vem embora Vai me chamar? Vou Chama aí Chamei Vamos lá, vamos jogar Nós vamos humilhar Nossa Beleza, vambora Uff Nossa, eu queria sorvete, Tiago Tem sorvete lá ainda? Eu te ofereci Eu acho que eu vou pegar um sorvetinho Porque eu tô doido pra tomar um sorvete O da Nath Eu ofereci, ele não quis Eu vou pegar um sorvete, acho, pra mim Não sei Ele não quis, eu ofereci ele Tá calor, não tá? Tá calor Nossa, tá calor demais Então vamos lá, né? Peraí, peraí Pode ir lá Pode ir lá pegar um sorvete? Pode, porque não começou ainda Então rapidão Tá Vai rápido antes que sai do jogo Tá O que foi que ele fez comigo? Eu não sei, Nath Ele já não fiz nada Mas ele tá normal Olha aqui Eu mandei um tonho de mensagem pra ele Liguei Falei pra ele abrir o porto pra ele Pra mim ele não respondeu Eu tive que bater Ele não se pelou lá embaixo Eu acho que ele tá normal Ai Ai, não vou tomar sorvete mais, não Vamos só jogar mesmo Vamos Vamos lá Vamos, tá no avião, hein? Dá pra você me falar O que que você tem? Pulei Pulou já? Pulei Peraí, Brenda Nossa, pulei também Pulei 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 Tá me ouvindo? Eu vou embora Tô atrás de você Nossa Achei um lugar top aqui, ó Escondido Aonde? Nessa cidade aqui? É Tá vendo essa casa em cima? Aí, ó Vou cair em cima dela Tô te vendo, tô te vendo Tô indo pra aí já Tô correndo Vambora Ó o cara ali, Brenda Ali na esquerda Meu Deus do céu Eu não tenho nada ainda Eu não achei nada 96, 96 Deixa eu jogar com você Por que você tá me ignorando? Vou pegar uma arma aqui Na casa Tá bom Vambora Calma, Brenda Você tá muito na frente Para de jogar Sério É sério Por favor Brenda, você parou Eu parei rapidinho Pulei, me responde Voltei E... Eu vou embora Vamo, vamo ver o jogo Continuar vendo o jogo Por que você tá assim comigo? Você não vai me responder? Ó Você vai continuar assim? Tem certeza? Então tá bom Então eu vou embora Tchau, viu? Tchau, tchau Tchau, Nath Tchau, pra mim, por favor Abre Vou lá Vem esperar, meu Vem Tchau Tchau Ela tá embora Eu vou ter que ir Vai, né? Corre Não deu Eu vou ter que ir Eu vou ter que atrasê-la Vou ter que atrasê-la Amor 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 É brincadeira É brincadeira, meu amor Meu bem, vem cá É brincadeira Eu não tô te grorando Era brincadeira Mas é pra que você fica fazendo essas coisas? Eu juro que eu fiquei com o coração partido Quando você começou a falar comigo Meu bem Desculpa Eu te amo Mas foi engraçado Foi engraçado Não, toda hora Todo mundo fazia vídeo assim Ignorando a namorada Eu tentei você também Ah, você tem que parar Antes de fazer esses vídeos Eu não gosto Oh, meu Deus Vamos lá em cima Vamos lá em cima Deixa eu cancelar meu Uber Cancela o Uber Vamos subir Pronto Voltamos Voltamos Você sabia que tava fazendo graça comigo? Não sabia Sabia, sim Não sabia Era cúmplice Para Para, Brené Eu não sabia Ela vai ficar nervosa Tá vendo? Você fez? Ele é cúmplice Você sabia? Eu te perguntei Você falou que não sabia Não, mas tudo bem Foi trollagem Inclusive, eu tava segurando Pra não te responder Eu tava, né? Eu te liguei Te mandei mensagem Cheguei Você não abriu pra mim Não me esperou no portal Eu fiquei assim O que que tava acontecendo? Se não tiver acontecido Alguma coisa muito grave Vai ver Vai te matar Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Meu amor Inclusive, eu tenho um presente pra você Que eu vou te dar daqui a pouco Mas O vídeo foi esse Se você gostou Deixa o like aí Deixa bastante like Se você quiser que eu faça mais Vídeos como esse aqui no canal Demorou? Se inscreve no canal Se você não for inscrito Porque tem muito vídeo legal Aqui pra vocês Vai aparecer aí no final Alguns dos vídeos Que eu faço aqui no canal Se você se interessar Você já clica E já vai direto pro vídeo Demorou? É nóis Um beijo Amo vocês E aí E aí Tchau.